Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gamble TV. E bom, hoje eu vou contar outra história pra vocês que aconteceu na minha vida. Isso mesmo, se vocês gostaram do último vídeo que eu contei uma história. E hoje eu vou contar uma história muito legal. Semana passada eu postei um vídeo lá no youtube.com.br, que é o meu canal de games. E eu falei que eu tinha apanhado do meu pai porque eu tinha ido na lan house. Eu nunca contei essa história, então eu vou contar pra vocês, pra vocês saberem porque que eu apanhei. Bom, eu era novinho, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, sei lá, alguma coisa nessa faixa. E eu fazia catequese aos sábados de manhã. Pra vocês verem que a catequese não deu certo, né, na semana passada eu postei um vídeo falando que eu sou ateu. Eu achava uma bosse na catequese, tá ligado? Eu não gostava mesmo daquilo, achava uma puta injeção de saco, ficava tipo, mano, porque eu era criança, tá ligado? Não era nem porque, tipo, ó, eu não acredito no que eles estão falando. Tipo, mano, como eu disse, eu era criança, então eu só achava chato ficar lá de manhã, tipo, Caralho, mano, que bosta, o que essa velha tá falando, mano, que saca... E, bom, e meus pais de manhã, eles saiam, né, não sei se toda criança tem isso. Meus sábados de manhã sempre eram solitários, assim, porque, tipo, a minha irmã fazia balé, e meu pai levava ela pra fazer balé, e minha mãe dava aula sábado de manhã, tá ligado? Então, basicamente, eu cova sozinho. Então, eu acordava, tipo, 9 horas, tomava um banho, tomava um café, às 10 horas eu ia pra catequese, e meio-dia eu tinha que estar de volta. Era mais ou menos 2 horas, acho, de catequese por fim de semana. Só que daí eu descobri uma coisa muito maneira no meu bairro, que era uma lan house. Então, já deu pra saber o que eu começava a fazer, né? Eu matava a aula da catequese pra ir na lan house. Porque, justamente, meus pais não estavam em casa, então ninguém ia saber que eu tava matando a catequese pra ir pra lan house, porque na hora que eu voltava também não tinha ninguém em casa. Então, eu saía às 9 e meia, pagava 2 horas pra ficar na lan house, das 10 a meio-dia eu upando meu chá no muro, e aí, meio-dia, eu voltava pra casa e beleza, tava tudo de boa, ninguém sabia de nada. Só que teve uma vez, que eu não lembro porquê, o meu pai saiu pra levar minha irmã e ele voltou pra casa. Ele chegou em casa e eu não estava em casa. Então, o que ele supôs? Olha, eles devem estar, né, na catequese. Eu não sei porquê, meu pai percebeu que minhas coisas da catequese tinham ficado em casa. Ele ficou tipo, mano, peraí, ele não tá em casa? Então, onde ele tá esse filho da puta se ele não tá na catequese? E aí, meu pai pensou assim, ele tem ido muito na lan house, ele tem jogado muito, e o chá dele tá muito pado. O que esse filho da puta tá fazendo? E o que meu pai resolveu fazer, ele resolveu ir até a lan house, que era perto da minha casa, era tipo, subir a rua e virar a esquina, tá ligado? Ele me buscava, saber se eu tava lá, né, porque eu não tava em nenhum lugar, não tava na catequese, também não tava em casa onde eu tava. Eis que eu estava, neste momento, saindo da lan house. E eu dei de cara com o papi, vindo na minha direção. Papi usava aquele chinalo raider, tá ligado? Aquele raider gigantesco, que não é de dedo, aquele que o pai enfiava o pé inteiro, assim, embaixo, assim, do... O bagulho, era dessa grossura, querido. Era dessa grossura. Ah, moleque, eu senti aquilo lá entrando no meu cu e saindo pela minha boca. Meu pai não me acertou logo de primeira. Primeiro ele me deu aquela olhada, tá ligado? Do faroeste, para, tudo assim. Aí eu olho pra ele, mas... E aí, o que aconteceu? Eu fui em direção a ele, ele falou, moleque, igual na vaiana de pau. Eu falei, puta que pariu, fodeu. Aí ele me pegou, né, só pela... Assim, ó, pela orelha, sabe? Foi me levando pra casa. Chegou em casa, entrei em casa, assim, e saí correndo, velho. Mano, mas saí, mano. Vazado pro quarto. Ele falou, mano, você não corre que vai ser pior. É, vai ser pior nada, ok? Eu vou me esconder aqui dentro. Aí ele me apareceu na janela. Aí eu saí correndo pela porta de novo. Aí ele saiu e me deu de cara comigo na porta. Falei, mano, puta que pariu, fodeu demais. Eu vou morrer agora, caralho. E saí correndo mais uma vez. Quando saí correndo mais uma vez, mano, ele lançou, ele só lançou, assim, aquele bagulho grosso, assim, ó. Tá ligado? O bagulho veio em câmera lenta, assim, ó. E foi acelerando, fez... Enchei no meio das minhas costas, assim, ó. Mano do céu! Doeu pra caralho, velho. Eu sinto até hoje, aqui, ó. Puta que pariu, ó. Só falar. Aquele dia eu lembrei daquela chinelada, mano. Por anos, eu ainda lembro, né? Faz o quê? Uns 10 anos. Pai, obrigado pela chinelada. Meu char ainda tem 18 resets no mu. É, o que aconteceu foi que daí eu quitei da catequese. Pelo menos a gente conseguiu ter uma conversa legal, né? Depois da, né, da... Porque daí a minha mãe chegou e falou, Pô, mas você não tá querendo ir mais, tal. Eu falei, puta mãe, não curto muito, tal. Mas, pô, termino a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão e quitei da catequese depois, tá ligado? E hoje em dia eu faço vídeo de games, né? Olha só que legal. Mas e vocês? Vocês têm alguma história sobre fugir de casa? Sobre fazer alguma coisa que seu pai não queria que você fizesse? Ele te pegar fazendo, velho? Conta aí e deixa aqui no campo de comentários que eu quero ler a história de vocês e saber o que vocês já passaram. Não esqueça também de deixar o like favorito aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo e, obviamente, se inscrever aqui no Gameball TV pra ver mais histórias imbecis sobre a minha vida imbecil. Bom, vocês podem perceber que a câmera pausou, né? Porque acabou o cartão de memória, né? No momento que eu tava terminando o vídeo. Mas, ficando só com a minha voz bonita e uma foto bem gostosa minha, eu vou ficando por aqui. Um beijo nessas bundas bem licenciais de vocês. Até o próximo vídeo e sonhem comigo olhando pra vocês com essa cara que eu estou nessa foto. Uhum!